Ô Lula, se você foi eleito presidente da república, o que que você pretende mudar de concreto no nosso país? Olha, primeiro que nós vamos mudar de concreto, nós vamos provar que você pode tranquilamente colocar corrupto na cadeia. O lugar de ladrão é na cadeia, corrupto. E o corrupto não é apenas o cidadão que é funcionário público que rouba. No Brasil, o Wagner, predomina a teoria do que é preciso levar vantagem em tudo. E nós precisamos mudar isso. E vamos mudar isso dando exemplo. E dando exemplo significa acabar com a impunidade. Se um trabalhador rouba um pãozinho, ele vai preso e apanha. O cidadão dá um desfalque de 400 bilhões e está em Paris, gozando da nossa cara. Esse cidadão tem que ser preso, esse cidadão tem que pagar pelo desfalque que ele deu. O pequeno, nós sabemos que às vezes rouba para comer, mas o grande rouba de sem vergonha e esse nós precisamos colocá-lo na cadeia. É assim que a gente vai mudar o Brasil, Wagner. É assim que a gente vai mudar o Brasil, 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 a gente vai mudar o Brasil.